Jogar em Ponta Grossa muito complicado, no campo com o sapão, com um adversário difícil. E o Botafogo vindo de um resultado adverso, normal, dentro da competição, mas de um resultado adverso. Que tipo de jogo a gente vai ter contra o operário, o Botafogo operário? Primeiramente, boa tarde. Você falou, é mais um jogo difícil, mais um final para a gente. A gente que não vai ter um bom resultado contra o Pelanova. A gente espera um jogo muito difícil, a gente sabe da dificuldade. Eu acompanhei um pouco dos jogos, dos lances, e eu vi que o operário é um time que impõe muito jogo, tem a torcida a favor deles lá, então a gente espera um jogo muito difícil. Murilo, boa tarde. Qual foi o impacto dessa derrota? Até que ter sido em casa, o time vinha embalado, o elenco já assimilou essa questão? Que tipo de postura que o torcedor, que poderíamos esperar do time, jogando agora fora de casa, contra o operário, que em casa, como você estava falando, é sempre difícil de ser batido? É verdade, é chato perder, ninguém quer perder, todos aqui quer ganhar, quer somar os pontos que a gente precisa. E a semana quando ganha é muito ótimo, quando perde fica um pouco chato, mas a gente sabe lidar com isso, sabe que em alguns momentos as coisas não vão dar certo. O jogo contra o Vila Nova, eles empolgam um jogo tipo de recuar, né, ficar mais atrás, e foram felizes de fazer um gol no balão de começo, então é difícil de botar um pouco, mas a gente está se preparando e vai forte contra o operário. Murilo, o Botafogo tinha 3 vitórias em 3 jogos, então é normal que fique um clima de oba-oba, que o time está 100% no campeonato, tanto por parte da torcida, da imprensa, e eu acredito que os jogadores também. Você acha que esse clima, esse clima de oba-oba, depois das 3 vitórias, pode ter preparado o Botafogo na partida contra o Manovo? Acredito que não, porque a nossa equipe tem muita humildade, a gente aprende isso lá dentro deste área, a gente sabe que todos os jogos são difíceis, a gente fica feliz que em 4 jogos a gente conquistou 3 vitórias, né, não é fácil, então a gente está se preparando para não perder mais, e a gente quer somar o máximo de pontos possíveis. O Murilo, a partida de estreia aqui contra o Vitória foi num horário bem puxado, 11 horas da manhã, um calor de 30 graus e realmente prejudicou bastante, né. Agora esse jogo em conta grossa, às 7 horas da noite, a previsão é que seja um frio de 8 graus. Isso interfere no futebol também? É um adversário a mais? Como que vocês se adaptam a essas situações? É uma situação diferente, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, igual no jogo contra o Vitória, foi 11 horas da manhã, a gente tentou se adaptar e conseguimos fazer um bom jogo contra o Vitória, né, e agora não vai ser diferente, a gente vai tentar se adaptar a fórmula lá e vamos tentar fazer um bom jogo. O Murilo aumentou a concorrência ali no ataque, né, com a chegada do Júlio, o Ronald agora não só depois da pausa, mas aumentou a concorrência, se o Sarai não tivesse a discussão também seria mais um concorrente. Como é que está essa parada ali na frente dos verandos, cara? Cara, eu fico feliz, eu não vejo como concorrência, eu vejo como a equipe está mais forte, chegando no Júlio, chegando em outros jogadores, fechou a lei com o mais forte, a gente necessita bastante de todos os jogadores, todos os jogadores são importantes, e o brasileiro é muito longo, é jogos puxados, então a gente vai em felicidade de todo mundo. Murilo, até a sua chegada, esses últimos dois jogos que você teve como titular, o Botafogo tinha aquela estrutura com o Naxon, com o meia centralizado, e os três atacantes, dois abertos, claro, e um centralizado. Com a sua entrada, você acha que o Botafogo manteve esse jeito de jogar, você sendo meia de origem, meia de inversão, juntamente com o Naxon por ali, ou mudou o jeito de jogar o Botafogo? Como é que você viu essa proposta com a sua entrada, o Botafogo joga de uma maneira diferente, ou conseguiu manter aquele mesmo estilo, aquele mesmo padrão do Cavalo, e adotando anteriormente? Claro que cada jogador tem sua característica, ou o Saraba que estava jogando tem uma característica diferente da minha, mas a gente tenta encaixar da forma que a equipe joga, eu tento ajudar da melhor forma possível, eu tento fazer uma parceria com o Naxon, junto com o Eric, com o Rafael, então a gente tenta se ajudar, eu creio que no jogo do Sol Pento a gente foi bem, não teve muita mudança assim, e acho que a gente vai melhorar cada jogo que a gente jogar. Primeiro, minha última, é, com que exatamente tipo de pensamento vocês vão para Ponta Graça? É, buscar a vitória, pontuar fora de casa, é, tentar retomar o caminho das vitórias, a autoconfiança, tirar qualquer tipo de desconfiança que possa ter surgido, porque, é, não é a decota para o Villador, mas a forma como ela aconteceu, eu lembro dos casos do Perder Milagre, ele teve uma bola no cara e tal, quando de repente pode ter algum tipo de desconfiança. É, com que cabeça, com que mentalidade vocês estão indo enfrentar a operar? Não, a gente tem que bater a confiança, não é porque perdeu o jogo que a gente vai, que a gente vai baixar a cabeça. Da forma que foi, foi chato, né, teve, pelo menos que até hoje eu fico meio em dúvida ainda se foi ou não, mas, a gente tem que manter a confiança, a gente sabe que, que no jogo do Operar é sempre difícil jogar fora de casa, e a gente tá com essa, com esse objetivo de jogar lá, e a gente tenta fazer o nosso melhor, sempre com humildade, respeitando o Operar, quando a gente quer somar pontos. Obrigado. E a última minha também, dele tarde, a gente tem que perguntar também essa questão, porque houve até uma certa polêmica, uma manifestação nas redes sociais do Bruno Moraes, também do Eriton Bruno, apontando certos comportamentos, queriam ter mais chances pra jogar e tal. Internamente, vocês têm conversado sobre isso, os jogadores relataram alguma coisa, sentem que os dois estão aí focados com o mesmo objetivo do grupo, como que isso chegou a ser comentário internamente, como que você vê essa questão, dessa polêmica que houve, a manifestação dos dois em relação a tentar mais oportunidades, ter mais chances? Na verdade, eu nem sabia dessa conversa, internamente a gente não comentou nada que a gente não sabia, mas o que eu tenho pra falar é que todos os jogadores são importantes. Todos querem jogar, e o Cavalo tem dito isso, que cada um vai ter sua oportunidade. Eu, por exemplo, eu tento treinar o máximo possível bem, pra que quando as oportunidades chegarem, eu estar preparado. Então, vamos lá. Vamos lá.